Olá, meu parceiro rubro-negro, minha parceira rubro-negra. Vamos às notícias do Flamengo. Vamos bater um papo aí sobre a situação lá na Ucrânia, né? Dos jogadores que estão saindo... Na verdade, já saíram da Ucrânia, estão rescindindo o seu contrato com os clubes ucranianos. Vamos estar trocando a ideia sobre a questão do TJD no caso de racismo do Gabigol. Tem novos desdobramentos. Vamos falar sobre a insatisfação do Diego Alves, que pode sair do Flamengo. E várias e outras notícias e informações do Flamengo. Então assiste o vídeo completo, você vai ficar por dentro de tudo. Se inscreve no canal, meu velho. Quando você se inscreve, você ajuda demais no nosso crescimento. Então dá essa moral, aperta o botão vermelho aqui embaixo. Se inscreve no canal, aciona o sino da notificação e amassa o like. Beleza? Tranquilão? Então vem comigo, Rubro Negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E tá aqui, ó. Flamengo, Vasco e Fluminense já estão classificados às semifinais do Campeonato Carioca. Restam apenas duas rodadas para o fim da disputa da Guanabara e os rivais decidem um torneio, que é hoje apenas uma fase inicial do estadual, sem a disputa de semifinais e final. Caso o Fluminense vença o resenho de amanhã, chegará em 27 pontos e não poderá mais ser alcançado, levando o título com uma rodada de antecipação. Até mesmo um empate pode render a taça ao Fluminense. Sendo assim, quem perder o clássico fica automaticamente sem levantar a taça Guanabara. Porém, se liga só, porém, olha só, rapaz. O TJD, apurando o caso Gabigol, episódio de racismo sofrido pelo atacante no Flafu no último dia 6, o Tricolor pode perder até 3 pontos na tabela caso venha a ser punido. Assim, Flamengo e Vasco manteriam com chance, mesmo com a vitória do Tricolor, para vencer o título da taça Guanabara. Um pedido de medida cautelar foi feito pelo procurador-geral do TJD, André Valentim, para que a validação do possível título e entrega da taça não sejam realizados caso o time vença o resenho de em volta redonda. O pedido foi entregue a Renata Mansur, presidente do órgão. Cara, tem que perder ponto. Tem que perder ponto. Sabe por que o Fluminense tem que perder ponto? Não digo nem, é claro, é pela atitude do torcedor, mas foi porque o Fluminense simplesmente passou pano através de uma nota oficial no Twitter. O Fluminense passou pano para o seu torcedor. O Flamengo contrata um perito, o perito analisa as imagens e constata, ó, chamaram o Gabigol de macaco e isso configura racismo. Aí o Fluminense contrata outro perito. Ah, por que não constar inconclusivo? Sabe, fica nessa passapanhagem. Então, sabe por quê? Quem deve ser punido de verdade mesmo é o CPF. O CPF tem que ser punido. Peguem as imagens. Tem 300 trilhões de câmeras. Peguem as imagens e analisem. Ah, foi aquele rapaz lá, ó. Não entra mais em estádio. Não entra por tal tempo mais em estádio. Só assim a gente vai punir realmente as pessoas. E não ficar punindo o clube. Mas nesse caso específico do Fluminense, tem que punir o Fluminense porque o Fluminense passou pano. Passou pano em rede social. Falou que, ah, passa pano. Então tem que ser punido também. Pelo menos na minha opinião. Vamos estar falando sobre um jogador que subiu os rendimentos de uma forma avassaladora com o novo técnico do Flamengo. Já era um bom jogador, mas com o novo técnico subiu ainda mais, que é o João Gomes. Está aqui, ó. Paulo Souza avaliou o João Gomes como jogador de muita força física, dinamismo com e sem a bola e qualidade nos passes curtos. Características que considera importante para o sistema de jogo que implementou no Flamengo. Então, o Paulo Souza, ele foi um dos responsáveis em segurar o João Gomes no Flamengo. O João Gomes estava praticamente negociado com os Emirados Árabes. Iria para o Alain, assim, por uma quantia nem tão considerável. Antes da chegada do Paulo Souza, o Paulo Souza para, para. Deixa eu ver esse garoto direito, que esse garoto pode render. Ele viu o João Gomes, está ajudando o João Gomes, passando conhecimento ao João, né? O Paulo Souza foi um grandíssimo volante. Então, imagina o leque de coisas que ele pode passar para o João Gomes e o João Gomes vem subindo. Então, se o João Gomes ficou no Flamengo, foi graças ao Paulo Souza. Ponto para o Paulo Souza. Galera, vamos estar conversando agora sobre esse processo de penhora de 100, 120 milhões de reais que o Flamengo pode sofrer, né? E por conta disso, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, congelou as negociações. Pois é, está aqui, ó. De acordo com a apuração de Bernardo Ramos, jornalista o Bernardo Ramos, o Brunet, uma decisão do Banco Central, né? Da Justiça, do Supremo Tribunal de Justiça, só deve sair no final do ano ou até mesmo em 2023. E se o Landim persistir nisso, congelar as negociações, o Flamengo só deve contratar jogadores no fim de 2023 ou... não é verdade no fim de 2023, não. No fim desse ano ou em 2023. Cara, é complicado eu comentar esse assunto, que, entendeu? Falar que o Flamengo está errado porque é responsabilidade financeira, né? Infelizmente, o Flamengo ainda paga por erros de gestões irresponsáveis do passado, né? E essa dívida é dos anos 90, cara. Pra você ter noção, né, cara? E aí, é uma dívida que ela pode ser de 100 milhões, eu não entendo muito bem disso, ou de 10 milhões se o Flamengo ganhar o processo. E se for 10 milhões, o Flamengo já até pagou a dívida. O Flamengo já até pagou lá os 10 milhões ao Banco Central, então não vai dever nada. Agora, se for de 100, aí vai ter que pagar mais 90, mas... realmente complica, né? Dá um bate ali, né? Pra ter que pagar uma dívida se o Flamengo for condenado nessa situação aí. Então, eu nem vou opinar sobre quem sabe disso é o Landinho, é o pessoal lá do financeiro, então eu não entendo muito bem disso. Não vou entrar nessa. Informação do All Sport. Por caso, Gabigol, procurador... Ah, não, isso aqui é a mesma situação lá do Fluminense que pode perder pontos e pode ser que não vença o título. Eu botei dois aqui duplicados. O roteiro aqui do vídeo. Diversos jogadores estão sendo oferecidos ao Flamengo por meio de seus empresários. Isso é uma estratégia clara, né? Os dentes, pra valorizar o passo do jogador em forma venena. Cara, o Flamengo é muito usado pra isso, porque eles sabem que o Flamengo é a potência da América do Sul, não só no Brasil, né? Das Américas, na verdade. Você vê na rede social o Flamengo é o clube com mais engajamento, né? Nas Américas, até se você for contar os clubes da NBA, né? Por exemplo. Então, assim, eles sabem que oferecendo o jogador Flamengo, ele valoriza o passo do jogador. Então, é evidente que isso acontece. Mas, o caso de outros jogadores são diferentes. Como, por exemplo, aqui, ó. O contrato de todos os jogadores estrangeiros que atuam na Ucrânia serão suspensos, atletas estarão livres para assinar com qualquer clube ao menos até junho. FIFA já tomou a decisão e prepara a documentação. e aí você coloca nesse balaio David Neres, você coloca aí o Pedrinho, né? O Pedrinho que recentemente jogava com o Jorge Jesus no Benfica, né? Ele sai do Benfica e está atuando na equipe do Shakhtar Donetsk, com o David Neres. O Shakhtar é uma equipe que corriqueiramente contrata jogadores brasileiros. Ele joga o Lechetsko, acho que nem é mais ele o técnico do Shakhtar, mas ele adorava de contratar jogador brasileiro. Continua com essa filosofia, afinal, somos os melhores do mundo, né, meus amigos? E aí surge a oportunidade do Pedrinho, do David Neres, né? Estão livres de contrato. É só chegar, fazer a proposta, vir e jogar. Estão bem fisicamente, estavam treinando, né? Jogando competições em alto nível, né? Além do Campeonato Ucraniano, jogando Champions League, né? O Shakhtar está sempre lá na Champions. Então, assim, é uma possibilidade de mercado do Pedrinho estar vindo ao Flamengo. Você aprova a contratação dele? Deixa aí nos comentários. Agora, meu parceiro, a gente vai estar falando de uma situação delicada, né? Mas que a gente tem que conversar. Diego Alves já demonstra insatisfação com chegada de novo goleiro. A situação incomoda o jogador, que poderia ter saído livre durante a janela de transferências no início de 2022. Começa a ter um desgaste no Flamengo por conta dessa reserva do Diego Alves. O Diego Alves, ele já deu indícios outras vezes, tá? Que ele tem esse comportamento, como, por exemplo, aquela vez lá com o Dorival Júnior, você lembra? Que o Dorival deixou o César, o Diego Alves volta, aí ele não joga, aí tem o Aue danado, o Diego Alves é afastado, treina em separado, aí termina o ano de 2018, muda a gestão, o Dorival vai embora, tinha contato só até o final do ano também, e aí o Marcos Braz e toda a nova diretoria conversa com o Diego Alves, fala, Diego, fica, uma medida acertadíssima pra aquele momento, mas ele já teve outros comportamentos como esse. E a chegada de um outro goleiro, naturalmente, pode significar uma terceira posição pro Diego Alves, porque o titular deve ser esse novo goleiro. E aí o Hugo é jovem ali, deve ficar ali na segunda, o Diego Alves pode caminhar passos largos e se tornar um terceiro goleiro do Flamengo. Então, naturalmente, já se construiu essa insatisfação nele. Eu acho que foi um erro da diretoria do Flamengo renovar o contrato do Diego Alves. Muito obrigado, Diego Alves. Sou grata ao Diego Alves. Porra, meu irmão, tem uma defesa do Diego Alves contra o Grêmio na semifinal da Libertadores de 2019 com uma defesa espetacular no chute do Cebolinha, disputa de pênalti contra o Emelec. E aí você tem também defesas no Campeonato Brasileiro, você tem um leque de decisões que o Diego Alves ajudou o Flamengo. Supercopa do Brasil contra o Palmeiras na decisão por pelo. Só que, cara, o tempo chega pra todo mundo e eu acho que não deveria ter renovado com ele. E não renovar com ele não significa ser ingrato ao cara. Não significa ser ingrato a ele. Não é, cara. E aí... Enfim, gente. Tamo junto. Se inscreve no canal, aciona o sino, amarece o like. Valeu, galera. Saudações milionistas.